Música 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 Quédate conmigo esta noite Te invito a um ojo Te canto de canciones Que dicen cosas feias Música Quédate conmigo esta noche Y compartamos juntos Su magia negra y bella Música Quédate conmigo esta noche Y hagamos una fiesta Bajo la luna llena Música Contaremos las estrellas A ver quien conta más Música Y el que gana Esta palacia al par Si el que da esta mañana Que te voy a enseñar Música Es aquel lucero Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres dueños de su amor Hoy lo pedí Por ti Música Que esta noche Que esta noche vinieras Si conmigo estuvieras Dijeras Música 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 Que esta noche vinieras Si conmigo estuvieras Y dijera así Música 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 Hoy, antes de irte, quiero decirte, que te bendigo. Que estou muito triste Pois eu te amo E não quero perderte Seria minha morte Para não tente Pois eu te amo Te amo Dime que não te vai sair Que eu te necessito Te amo E não sei estar sem você Dejame estar perto de ti Te vayas nunca Te amo E não sei estar sem você I love you E não sei estar sem você Seria minha morte Seria minha morte Dejame estar perto de ti E não sei estar sem você Eu te amo 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 Eu te amo